Galera, dá uma olhada na bagunça que eu tô fazendo aqui no nosso cenário, mas isso é em prol de melhorar o canal pra vocês. Então vamos fazer uma reforma aqui. Ontem e hoje eu comecei a pintar a parede, então já que foi duas demãos de tinta, na verdade essa parede aqui, a gente ficou um mês tentando uma pessoa pra pintar aqui na cidade, mas não deu certo. Um não podia, o outro dá uma desculpa, o outro furou pneus e outras quantas. Enfim, depois de tanto esperar, não conseguimos uma pessoa, então eu resolvi botar a mão na massa literalmente e pintar a parede. É claro que eu não sou especialista, nunca tinha feito isso antes, então o resultado não vai ficar 100% perfeito, mas vai dar pra deixar o cenário bem bacana pra vocês. Ainda falta uma demão, mas eu tô gostando do resultado. A ideia é justamente essa mesmo, deixar um aspecto um pouco mais industrial, um cimento mais queimado, tipo um concreto. Então essa foi a nossa ideia. Pessoal, dá uma olhada aqui o que as colmeias já tá aí virado. Tive que usar as colmeias de escada, porque a gente não tinha escada em casa, então pra alcançar lá e conseguir pintar, tivemos que improvisar aqui, mas não estragou as colmeias. Na verdade, já ganhei alguns enxames, só não fui buscar ainda por questão do frio, mas assim que possível irei buscar pra dar início de fato ao nosso meliponário. E depois que eu conseguir pegar as abelhas ou ganhar, comprar, sei lá qual for a forma, eu vou fazer junto com vocês a minha inscrição no órgão de defesa animal. Então eu vou fazer junto aqui em forma de vídeo pra vocês, pra ver que não tem segredo nenhum, é bem tranquilo de fazer, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu estou. E aqui, estamos reformando a parede, também toda a parte de iluminação, a parte de microfone, vai ficar melhor aqui nos vídeos. Essa parede aqui da frente, eu vou revestir ela com essas espumas acústicas, pra melhorar a questão do áudio pra vocês. Como o teto aqui é muito, muito elevado, tem 2,80m se não me engano, fica muito eco na hora de gravar vídeo. Então pra melhorar a qualidade pra vocês também, vamos revestir essa parede inteira aqui com espuma acústica, tenho certeza que vai ficar bem bacana. Toda a parte de iluminação também estou refazendo aqui, então comprei o softbox, né? Na verdade tem mais luzes aqui, mas como tá muita bagunça, não vou mostrar pra vocês, mas toda a parte de iluminação vai ser refeita. Vai ter luz de LED, luz branca, luz amarela, tudo que é cor que vocês imaginarem, pra deixar um ambiente bem bacana pra vocês. E como esse vídeo foge um pouquinho do tema da apicultura, eu só quis mostrar pra vocês que estamos trabalhando pra melhorar a qualidade do canal. Quem deixar um comentário aqui nesse vídeo, eu vou sortear um livro aqui, porque realmente é pra quem gosta do canal, quem acompanha aí, mesmo quando não posta cojabeira, tá acompanhando o nosso trabalho, então é uma forma de recompensar vocês. Infelizmente não vai ter pra todo mundo, mas eu vou sortear um ou dois livros aí pra quem deixar nos comentários. Então deixa aí que eu vou sortear na próxima live dos 10 mil inscritos que eu tô devendo pra vocês e vou cumprir. E pessoal, é claro que tudo isso só é possível graças a vocês que incentivam, dão like, compartilham, comentam nossos vídeos. Então todo o dinheiro que eu recebi do YouTube, eu reinvesti no próprio canal pra melhorar a qualidade pensando em vocês. E nossa qualidade física não de luz, som, ambiente e tudo mais, mas também a parte de criação de conteúdo pode ter certeza que terminando aqui o meu pós-doutorado, eu vou ter muito mais tempo pra trazer conteúdo pra vocês de forma científica, da forma que vocês conheceram o canal lá no início. Inclusive, já trazendo esse aspecto um pouco mais científico pra esse vídeo, eu quero deixar um pensamento pra vocês. Será que é possível ou existe a apis melífera fêmea sem ferrão que viva de forma saudável sem nenhum problema de saúde, de causar transtorno? Será que é possível isso? Então vou deixar essa reflexão, porque em breve teremos um vídeo sobre essa questão que muita gente não conhece, porque tá escondido aí na ciência. Espero que tenham gostado, se gostou, se inscreve no canal. Até a próxima, tchau, tchau!